Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, o Zegugap aqui trazer mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês como está mudando a coloração do MTA, ok? Como está deixando as cores do MTA mais bonito Mas antes de iniciarmos o tutorial, eu peço que você já deixe aquele likezão maroto E se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada, beleza rapaziada? Vocês fazendo isso, vocês me ajudam demais e é totalmente gratuito Então vamos lá, sem enrolação, para o tutorial Antes de tudo, vocês vão estar tendo que baixar este programinha aqui, o Vibrance Gui É um programazinha leve, suave, é só vir aqui, ó, Download for Desktop PC Que ele vai estar iniciando o download, beleza rapaziada? Depois disso, vocês abrem a pasta de downloads, que é onde provavelmente vai estar o programa Mas antes de tudo, vou estar respondendo uma dúvida que provavelmente vocês vão ter Guga, isso aumenta ou diminui FPS? Rapaziada, não aumenta e nem diminui FPS, beleza mano? Então fica tranquilo que isso não vai influenciar em nada no desempenho do seu jogo Então, vai vir esse programinha aqui, essa pasta, vocês dão dois cliques nela E vai vir esse programa aqui, ó, Vibrance Gui.exe Vocês vão estar dando dois cliques e ele já vai abrir, ok? Como vocês podem ver, é um programa rápido, né, com interface simples de entender Demorou um pouquinho pra eu entender como é que eu conseguia estar mudando a coloração Por conta que você não tem que vir aqui em ADD e colocar o MTA Não, você tem que colocar o GTA Salandras Vou estar ensinando aqui melhor pra vocês Primeiro de tudo, rapaziada, vocês vão estar vindo aqui em Settings, tá vendo? E vão estar habilitando isso aqui, Auto Start Vibrance Gui Guga, pra que eu tenho que ativar isso? Rapaziada, vocês tem que ativar isso pra sempre quando vocês iniciarem o PC de vocês Ele já iniciar automaticamente Porque se o programa estiver fechado Ele não vai estar mudando a coloração do seu jogo, beleza, mano? E essa caixinha chamada Never Change Resolations, né? Eu não sei pronunciar Provavelmente vai estar desmarcada Vocês marquem ela, ok? Pra ele não estar alterando a resolução do seu jogo Então, vamos lá, mano O segredo aqui é vocês virem em ADD, Manoel Aqui, manual A ADD, manual Vocês dão um clique aqui, beleza? Vai abrir isso aqui, ok, rapaziada? Provavelmente vai abrir em Downloads ou em outra pasta, ok? Vocês vão estar fazendo o seguinte Vocês vão estar vendo aqui em este computador E vocês vão ir no disco em que está baixado o seu GTA Salandras, ok? Provavelmente o seu vai estar no C Em arquivo de programa x86 Mas, no caso, o meu está no arquivos D, ok? Então, vocês abrem o disco que está E vão e abram o seu GTA, ok? No meu é esse aqui, GTA Salandras e MTA Dois cliques E aqui, rapaziada Aqui vai funcionar a mágica, ok? Em vez de vocês adicionarem o GTA Salandras.exe Vocês vão estar adicionando o Prox Sam.exe, ok? Que quando você abre o MTA Ele abre esse Prox Ele não abre esse GTA, entendeu? Então, vocês dão dois cliques nele aqui Dois cliques e pronto Isso aqui já deu GG, tá ligado, mano? Aqui vocês vão estar podendo aumentar o nível de coloração Ok? 50 é o normal do jogo E o máximo que dá para colocar é 100, beleza, rapaziada? Eu recomendo estar deixando 100 mesmo Porque fica uma cor bonita e não fica tão exagerado, ok? Vocês não mexem aqui em 6 de Result de Wingame Não mexem em nada Só mexem isso aqui mesmo na coloração E dão um save Caso vocês queiram que o programa em si desapareça aqui Da área de trabalho ou de onde estiver Vocês não podem fechar ele Simplesmente vem aqui no xzinho e fechar Porque se vocês fecharem Vai parar de funcionar, ok? A coloração não vai ser ativada Vocês tem que vir aqui e estar minimizando ele, ó Vocês minimizando ele É tranquilo Ele fica em segundo plano, ok? E não vai estar te atrapalhando, beleza, mano? Depois disso tá GG, mano? É só vocês estarem abrindo o MTA de vocês Que vai estar GG, beleza, mano? Então beleza, rapaziada? Já tô aqui no MTA, mano E pra mim a coloração Ela já tá aumentada Mas é só fazer tudo que eu fiz aí no vídeo Que vai estar funcionando de boa E caso o seu GTA não tenha esse Proxy GTA Instala outro GTA Procura outro GTA pra você baixar Pra ver se ele vem, entendeu, rapaziada? Que geralmente é 80% de chance, mano Que ele vai vir com esse Proxy, ok, mano? Se ele não vir, instala em outro GTA Que é GG Então é isso Esse foi um tutorial bem simples Rápido e prático, ok, rapaziada? Então é isso, mano? Fique com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau